Bom, eu estaria aqui, nesse momento, convidando os nossos amigos, aquelas pessoas que conhecem o nosso trabalho, sabem da nossa luta, que nós desenvolvemos em prol da classe trabalhadora. Temos um programa das 16h às 17h, que é aqui na Rádio Cidade do Ciel FM 98.3. Gostaria de contar com a audiência de todos vocês, todos vocês, para estar realmente sendo bem informado. Esse programa, esse horário das 16h às 17h, é destinado exclusivamente à informação para a nossa classe trabalhadora, para a nossa comunidade. Para isso, se quiserem participar no ar, vocês podem ligar 32680243, ou sintonizar aqui na região da nossa cidade industrial 98.3, e através também do site, que o site dá para nós escutar esse programa em todo o Brasil e em todo o mundo. O site é www.radiocidadeindustrialfm.com.br Aqui eu, Alicate, eu agradeço de coração, primeiramente, a sua amizade e aquelas pessoas que já escutaram o nosso programa, que façam uma corrente e tragam cada dia, tragam mais um. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.